Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo aqui eu vou estar comentando mais alguns assuntos e novidades bem interessantes do jogo né afinal hoje teve o lançamento da atualização massiva 21.50 e pra começar esse vídeo eu quero falar da data de lançamento da skin da Sonhadora né a Dreamer que é uma heroína da DC tá ligado olhem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter que o traje da Sonhadora estará disponível na loja no dia 10 de setembro tá aponta o jornalista de jogos Tom Henderson lembrando que essa skin mas ela vai ser lançada em meio a esse evento né que vai acontecer aí do Orgulho Royale pra quem não sabe né a Sonhadora é a primeira heroína né que apareceu na TV que é trans tá ligado ela apareceu na série da Supergirl se eu não me engano então tá aí né ela vai ser lançada no Fortnite no dia 10 de setembro né pelo jeito e olhem só mas outra parada que eu quero comentar com vocês é a respeito então do lançamento de uma skin da quarta temporada que já foi vazada pra gente pelo jeito né o pacote iniciante aí dessa próxima temporada que é isso aí da tela mano tipo assim no vídeo postado mais cedo eu comentei que essa picareta do conjunto né tinha a tag RMT né não tinha a tag da loja e eu comentei né que de alguma forma ela poderia ser de graça alguma coisa assim eu não sabia o significado ainda de RMT mas na verdade significa Real Money Transition né então seria tipo transição ali de dinheiro real ou seja né tem relação com pacotes que são vendidos na loja então esse aí na tela aparentemente é o pacote iniciante da próxima temporada a skin da Verônica tá muito bonita na minha opinião esse conjunto tá muito da hora eu acho que eu vou comprar esse pacote tá ligado pacote iniciante sempre vale muito a pena ali pelo custo-benefício e a skin mano de fato eu achei muito linda né a skin que tá escrito Dead Game tá ligado a Epic Games ironizando né os haters colocando a frase que todo mundo comenta né que o jogo tá morrendo e tudo mais a Epic Games tirando o sarro né aí dos haters do jogo então tá aí né se você é fã de pacote iniciante né geralmente fica de olho neles tá aí o pacote já na próxima temporada né que claro vai ser lançado assim que a temporada 4 né chegar no jogo já no próximo mês e falando agora um pouco da gameplay mano quem jogou hoje né deve ter percebido já né que voltou no jogo esses itens aí né que estavam no cofre mas voltaram né por conta do tema dessa semana que é a semana das sombras do fantasma então voltou ali a bolha de proteção a bomba sombria que eu sinceramente gosto muito do item o rifle né de assalto com supressor e SMG com supressor tá se você curte esses itens aproveite né vão ficar disponíveis ao longo dessa semana inclusive né eu tinha comentado mais cedo a respeito de um double jump né que foi vazado e tudo mais eu tava muito feliz né que poderia ser uma nova mecânica aí na próxima temporada no futuro do jogo mas na verdade né tem relação com a bomba sombria tá porque quando você usa a bomba sombria né você pode ficar ali meio que pulando dando double jump ali né escalando aí estruturas e tudo então né infelizmente não vai ser uma nova habilidade lançada no futuro né pelo menos não agora foi só por conta da bomba sombria mesmo tá e outra parada importante é que a Epic Games manteve né os itens do Dragon Ball o Ian Zitz comentou né as tarefas liberam o poder de Fortnite e Dragon Ball podem ter acabado mas a corporação cápsula continua fazendo entregas os itens Kamehameha e Nuvem Voadora seguem na ilha mas em menor quantidade então tá mais difícil de você encontrar mas eles continuam no jogo talvez porque a galera gostou muito eu não sei porque com certeza mano a princípio acho que a ideia inicial era a Epic Games remover esses itens quando o evento de Dragon Ball terminasse porém mano os itens continuam talvez porque como eu disse a galera gostou muito tem um feedback muito positivo então a Epic Games manteve esses itens aí muita gente né eu sei que tava pensando o contrário né que não gostou muito dos itens estavam apelões então eles continuam tá ligado como eu falei é bem mais difícil de você encontrar do que antes mas mesmo assim né se você ver um Kamehameha na partida na Nuvem Voadora não é bug de fato é porque Games manteve ali e olhem só rapaziada outra parada importante é com relação às missões que foram liberadas hoje né caso você não percebeu lançou né um novo conjunto de tarefas chamado Jogue do Seu Jeito a gente pode ver né que tem algumas tarefas que você consegue recompensas grátis né estilos do skate tela de carregamento picareta né inclusive tá ali também e as tarefas né você completa no modo criativo né nos mapas que aparecem ali tipo nem adianta eu falar muito aqui como se resolve porque as missões estão muito simples de você entender tá ligado só você ler ali a missão jogar no mapa né correto que lá você vai conseguir fazer de uma forma muito simples muita gente não gosta de missão do criativo né mas a Epic Games né tá colocando mais um conjunto desse tipo tem recompensas bem legais então é bom você aproveitar né o conjunto dura exatamente uma semana tá você tem uma semana pra fazer as missões quando chegar mais perto né de finalizar ali eu vou dar um lembrete novamente porque eu sei né que muita gente deixa pra última hora então é sempre bom né eu dar o aviso quando o evento tá terminando também e galera outra coisa importante com relação a atualização de hoje é que de acordo com o Leaker Hypix né na próxima semana vai ter outra atualização que eu até já tinha comentado na versão 21.51 não vai ser uma grande atualização massiva mas um detalhe interessante né foi o que ele comentou nesse tweet aqui ó que pode ser que tenha um evento ao vivo no final dessa temporada porque de acordo com ele quando tem nessa atualização .51 né .41 seja o que for no final de uma temporada geralmente tem relação com o evento ao vivo né ele comentou que aconteceu em eventos como o dispositivo o evento né também do final lá do capítulo 1 o evento né The Final Showdown e também da Borboleta e manos isso aqui é um negócio importante né porque realmente não teve nenhuma atualização desse tipo ao longo dessa temporada tipo 21.31 41 só vai ter agora na versão 5 né versão 51 que é a última atualização aí da temporada ou seja realmente pode ter relação com o evento ao vivo é porque games faz isso né pra tipo não ter vazamento desse evento na atualização de hoje né ter sua mente mais próximo aí do final da temporada por isso já tá um aviso aí manos bem importante na próxima semana a gente vai descobrir se essa temporada vai ter evento ao vivo ou não tipo não teve nenhum vazamento né até agora indicando isso nenhuma dica né aparente até o Mostardão né às vezes dá alguma dica no Twitter alguma rede social ele não falou nada mas né ainda vai ter essa atualização né que pode mostrar pra gente que vai ter um evento final sim né por isso fique ligado as esperanças não terminaram ainda essa temporada né vamos ver se vai ter evento ou não né só o tempo dirá essa resposta aí pra gente né o tempo de basicamente aí uma semana e pra finalizar mano só falando a respeito de correções de bugs né hoje teve atualização claro né que alguns bugs foram solucionados Epic Games né comentou os principais erros corrigidos corrigimos um problema no qual os valores nas barras de vida escudo não correspondiam aos valores reais após levar o dano né esse bug tava muito chato né finalmente foi solucionado o problema no qual o Camehamehack recuperava né três cargas completas quando era deixado pros jogadores eliminados né um bug que muita gente tava explorando ali tudo agora foi corrigido também e por último na opção de modo de disparo o botão dedicado já está funcionando corretamente nos dispositivos móveis desmarcar a opção oculta automaticamente o botão de disparo dedicado no jogo se a situação permitir se o item né a arma não aceitar o modo de disparo selecionado armas corpo a corpo não tem disparo automático por exemplo o botão de disparo dedicado continuará sendo exibido tá então tá aí os principais bugs resolvidos nessa atualização de hoje né a gente sabe que novos bugs chegam também né costume chegar bug né atrás de bug então né só alertando vocês alguns bugs se você tá sofrendo com eles já foram corrigidos beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo o que você achou então né dessa skin aí da DC que vai ser lançada em breve nos pegou todo mundo de surpresa tá ligado porque tipo assim né eu já tinha comentado hoje mais cedo que muita gente tava comentando que essa parceira da DC com o Epic Games tava já meio que terminando ali talvez até já tinha terminado porque muitos personagens tipo foram lançados há um tempo atrás depois nunca mais né nunca mais teve lançamento de skin da DC mas agora né finalmente então a Dreamer né a sonhadora vai tá chegando já no dia 10 né pelo jeito de setembro se você curtiu né já vai preparando seus V-Bucks e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado no pacote iniciante então da próxima temporada primeira skin vazada né confirmada que a gente sabe aí da temporada 4 desse capítulo 3 então é isso mano Zaquele abraços e vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui